Começar o dia aqui com a palavra de Deus, perguntando a você, você é extraordinário? Sim ou não? Eu creio que sim, você tem tudo para ser e observe o que esse texto aqui nos aponta para que a gente seja extraordinário aos olhos de Deus também e claro, fazendo a diferença onde nós somos plantados. Jó capítulo 1, verso 1 até o 5 diz assim, Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal, tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentos e tinha muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico do oriente, seus filhos costumavam dar banquetes em casa um de cada vez e convidava suas três irmãs para comerem e para beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocaustos em favor de cada um deles, pois pensava, talvez tenham os meus filhos lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Aqui a gente vê esse homem extraordinário que nos ensina também como ser extraordinário também diante de Deus. Eu quero te chamar a atenção que aqui Jó, ele se desviava do mal. Esse texto que eu li aqui está na versão NVI e está dizendo assim que ele evitava fazer o mal. Não quer dizer que ele não fazia, não quer dizer que ele não errasse, não quer dizer que ele não pecasse. Isso acontecia e acontece com todos nós, porque afinal de contas, isso é inerente à nossa raça, à raça humana. Quando o pecado entrou, ele fez parte dessa nossa natureza. Então, só que aqui, quando a palavra diz desviava do mal, ele evitava de fazer o mal, quer dizer para todos nós que nós temos essa condição e ela deve ser proativa para que sejamos extraordinários. É tão fácil viver ali bem, querendo o bem dos outros, por que a gente entra em competições que não são para a gente entrar? Por que a gente entra em demandas com o nosso próximo, com o nosso amigo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, quando não é para entrar? Eu sei que existem fatores ambientais que nos levam a isso, mas também existem fatores internos que devem nos levar a essa posição, para sermos extraordinários. Jó, aqui, ele nos dá a receita para isso. É aquilo que vinha de dentro para fora, que é quando era movido ali na oração. Jó, ele tinha essa vida de oração. Ali, a palavra diz que, decorrido o turno de dias, Jó se levantava de madrugada, oferecia holocausto. Ou seja, Jó, ainda que não tivesse uma igreja, ainda que não tivesse a Bíblia como nós temos hoje, Jó, como não tivesse um pastor, ele buscava no seu íntimo essa intimidade com Deus. Hoje, nós somos uma geração, eu posso dizer, indesculpável quanto à pregação do Evangelho. Por quê? Olha só, um canal agora transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, pela web, pelo sinal aí da antena, tudo uma palavra. Ou seja, nós temos acesso à palavra, nós temos acesso a Deus e isso nos foi dado no sacrifício da cruz. Nós não precisamos de outro para ter ir a Jesus. E aqui, Jó nos mostrou que ser extraordinário, nós precisamos ter essa vida devocional que é, a gente pode ter as dificuldades, dificuldade às vezes de orar, a gente pode ter dificuldade às vezes de ler, mas isso não quer dizer que nós não temos que fazê-lo. Talvez a sua oração não seja de cinco horas, mas talvez aqueles dez minutinhos que você separa, aqueles cinco minutinhos que você separa ali, que é você e Deus, podem fazer toda a diferença. Então, nós vamos pensar que o ordinário é aquele que deixa de fazer. O extraordinário é aquele que assume a responsabilidade de buscar essa comunhão com Deus. Jó, ele adorava a Deus sobretudo. No versículo 20, está dizendo, Jó, quando ele, depois de todas aquelas desgraças que ele passou, a Bíblia diz, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra, nu e adorou. Era um homem que, acima de tudo, ele adorava a Deus. E isso foi comprovado que, na hora que ele mais precisava, ele adorou a Deus. E assim como, quando ele estava bem, que foi o motivo ali do desafio do inimigo, ele também adorava o Senhor. Ou seja, para ele, cumpriu-se a palavra que Paulo falou lá na frente. Tanto na escassez, como na abundância. E é assim que nós devemos estar pensando de Deus acima de tudo. Nós precisamos pensar que Deus está acima da gente mesmo. Quantas vezes nós nos colocamos nesse pedestal, nos colocamos nesse trono e perdemos ali essa humildade diante do Senhor. O que é humildade? Humildade é tudo aquilo que você pensa que tem. E quando você pensou assim, você já perdeu. Então, vamos pensar que para ser extraordinário, a nossa vida tem que ser essa vida leve. Jó aqui não reclamou. No verso 22, depois de tudo que aconteceu, a palavra diz, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, hoje, o desafio para você é esse. Faça o extraordinário. Seja extraordinário. O comum, o médio, o medíocre. Tem um monte de gente sendo. Então, é um pouquinho mais, é aquele gazinho a mais, é aquela, no termo do atletismo, é aquele sprint final que você precisa de dar em termos de esforço. Então, em nome de Jesus, que hoje você seja um extraordinário nas mãos de Deus. Rede Super, inspirando você.